Ae pessoal, boa tarde, bem vindos mais uma vez ao Motor Mania Oficial Daria hoje aqui gravando um conteúdo especial hoje para o canal E vai ser um vídeo rápido só de apresentação Mas é isso aí pessoal, aquele que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Ative as notificações e já deixa o seu joinha para a gente Ajuda e fortalece bastante o canal Pessoal, a gente está aqui na Yamaha hoje E eu vou trazer para vocês hoje alguns detalhes dessa Yamaha R3 Uma edição limitada aqui Dessa moto que não vai ser produzida em série Vieram poucas aqui, as que vieram já foram vendidas Ela está comemorando aqui O aniversário do GP Aniversário do GP número 60 Campeonato Mundial aqui da Yamaha E comemora também Não sei para quem vai se lembrar, talvez a geração mais antiga Vai se lembrar da Yamaha RD350 Essa moto também veio para homenagear a antiga RD350 Por isso essa cor aqui, branca e vermelha com as rodas douradas Então é isso aí pessoal, olha que bacana Eu vou só mostrar os detalhes para vocês Essa moto vem aqui com uma frente toda diferenciada Com esse detalhe em amarelo Os faróis aqui em LED As bengalas aqui na cor dourada As rodas também na cor dourada aqui com os freios ABS Pisca aqui fica na carenagem Aqui o modelo dela Yamaha R3 Mostrando aqui detalhes para vocês O motor dessa moto é o mesmo da MT-03 É a mesma mecânica Mostrando aqui em detalhe para vocês Escapamento Parte aqui das rodas traseiras Também com freio a disco Tá Aqui a rabetinha da moto Lanterninha também LED Os piscas aqui, a rabeta Ok Mostrando aqui detalhes aqui do banco Também eu vi um banco de partido Essa moto já foi vendida Tá Estou mostrando aqui a parte do tanque para vocês Aqui também tem o tanque aqui O local do tanque diferenciado E aqui mais uma vez ela traz aqui Mostrando aqui que é Comemoração É a edição comemorando aqui Os 60 anos de MotoGP aqui Tá bom? E aqui também traz Detalhes aqui do painel Tá As botoeirazinhas O painel aqui todo em LED Ah, desculpa, perdão Todo digital, né 100% Aqui a mesa dela Aqui Escaleto da moto É o botão aqui de partida Você Põe para baixo da partida na moto E é isso aí pessoal Essa aqui é a Yamaha R3A Olha isso aqui que bacana Ela vem aqui com o símbolo da Yamaha também Em dourado, tá Diferente do comum que é prateado Retrovisores aqui também Com o desenho diferenciado Aqui na parte de cima da carenagem E é isso aí pessoal Isso aqui foi um videozinho rápido Só para mostrar para vocês Essa Yamaha R3 Né Que é uma edição aqui Limitada dessa moto Não vai ser produzida em série Tá bom? É uma edição comemorativa aqui Com uma edição de poucas unidades Tá bom pessoal? Foi só um videozinho mesmo Para trazer aqui em detalhes Essa moto para vocês É isso daí Espero que tenham curtido a R3 Tá Eu na minha opinião Achei uma moto muito bonita Por isso que eu quis Engravar para vocês aqui E é isso Eu vou ficando por aqui Ok? Muito obrigado pela visita E até o próximo video